Caíram todas as máscaras. Essa crise tem um valor pedagógico inestimável. Ela está obrigando a tirar a máscara dos mascarados. Olha, cobertura cada vez mais partidarizada, cada vez mais enviesada, cada vez mais defendendo um posicionamento que, ao nosso ver, é o posicionamento golpista de destituir uma presidenta legitimamente eleita. Então é vergonhoso. É uma mídia que funciona como um comitê central de um partido político, uma direção de um partido político que orienta. É bom para mostrar em que nível chegou a mídia brasileira, a chamada grande imprensa brasileira. Ninguém vai se esconder atrás da suposta liberdade de imprensa ou da suposta imparcialidade do judiciário. Todos estarão nus diante da história.